Mais de 10% dos caminhões que usam as avenidas de São Paulo como atalho para ir de uma cidade para outra não precisavam entrar aqui na capital. Nossos repórteres comprovam que usar o Rodoanel significa uma economia de tempo e dinheiro e não só para quem está no volante de um caminhão. Pelo menos 20 mil caminhões que circulam por aqui todo dia não precisam passar por dentro da cidade, mas passam, deixando no meio do trânsito caminhões quebrados, acidentes, congestionamento. Quase metade desses veículos vem das rodovias, então na prática não seria melhor que eles rodassem fora da área urbana? Para tentar descobrir a gente vai fazer um teste. Dois caminhões como aquele dali vão sair desse mesmo ponto, a gente está na beira da rodovia Anguera e vão para o mesmo lugar, a rodovia Anchieta, só que os caminhões vão por caminhos diferentes. Um por dentro da cidade, passando pela Marginal Tietê. O outro vai andar 30 quilômetros a mais pelo Rodoanel, feito para receber tráfego pesado. O motorista que cruzou São Paulo já encontrou trânsito carregado na chegada à cidade. Ele foi o tempo todo freando. E no acesso à Avenida do Estado, olha o enrosco. Para chegar na Anchieta foram duas horas e vinte minutos. E o caminhão só atingiu uma velocidade média de 24 quilômetros por hora. A gente fica muito exposto a estresse, risco de acidente, tem que estar atento a todo instante. Eu acho que acaba pesando um pouco no emocional, no cansaço do motorista. Já o caminhão que foi pelo Rodoanel seguiu sem aquele ande-para. Aqui você não tem esse mato, principalmente aqui no Rodoanel, você não tem saída de entrada, de viva. Então aquele que você não tem, aqui não tem. A viagem durou metade do tempo, uma hora e vinte e três minutos. Economia também de combustível, pneus e freios. Sempre que é possível, eu busco rotas alternativas, vias expressas, tais como o Rodoanel. Quem também ganha quando isso acontece é a cidade. É menos trânsito, poluição e desgaste no asfalto. Para esse especialista em mobilidade urbana, o Rodoanel alivia o tráfego de caminhões, mas já não é a solução. Já está congestionando, o Rodoanel está se transformando numa grande avenida urbana. Então, ou a gente consegue retirar os automóveis da rua através de transporte de massa, ou o Rodoanel vai congestionar também e vai ser como era a Marginal daqui, cinco, seis anos, vai ser como a Marginal era há dez anos passados. Não, e tem um detalhe ainda super importante. Falta fechar esse anel aqui em torno de São Paulo, né? Para o Rodoanel ficar realmente completo, tem que concluir o trecho norte. As obras começaram em março de 2013 e devem terminar em junho do ano que vem. Tomara, né?